E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PES 2018, galera, é a Master Liga Hoje nós vamos ter um mega clássico aqui, Milan vs Inter de Milão E vamos ver como é que a gente vai se sair aqui, tá galera? Tô trazendo a Facecam hoje de volta pra vocês Quem curte o canal já há bastante tempo aí, na época do Clash Royale Sabia que eu tinha Facecam e eu tinha parado com Facecam Como agora eu tô fazendo tudo pelo PC, galera, fica mais fácil trazer a Facecam pra vocês aí Então eu gostaria muito de receber aí um hashtag Facecam Se você tá de apoio aí com a Facecam, tá certo que o Tubarão é feio demais, né galera? Mas, vamos o que interessa aqui pro vídeo aqui Se você gostou, bota aí, hashtag Facecam, beleza? Se não, bota assim, hashtag não Facecam Então vamos lá, galera, vamos lá, vamos partir com tudo aí, ó Tá vendo aí a tela principal aí, ó Não podemos perder, né? É um clássico, mas antes aqui, galera, vamos em negociações aqui, tá? Vamos em negociações que os caras aceitaram aqui, ó Vamos lá, vamos aceitar os termos do Roberto Carlos aí, ó Tá vendo aí o salário anual de 32 milhões Rapaz e bichinha, carne de pescoço Mas é o maior lateral que já existiu na lateral esquerda, né? Marcelo tá chegando perto aí, mas ainda tem muita jornada pela frente A gente é pra chegar perto de Roberto Carlos Uma taxa de transferência de 135 milhões Vamos botar aqui, aceitar os termos, beleza? Vamos lá, ó, menos 32, pá Menos, caraca, é um dinheiro ali considerável, tá galera? E nós vamos também tentar trazer o Figo aqui, tá? Olha isso, mesmo preço aí, parecido 38 milhões com 146 aí Nós vamos lá, vamos buscar aqui, ó Vamos ficar com 5 milhões aí, galera 5 milhões Caraca, é um orçamento meio complicado O Oliver Kahn, o Salas e o... Qual é o outro aqui, galera? Aqui tem 5 E o Cafu, né, galera? Não aceitaram, tá? Não aceitaram porque tem uma proposta aí de Paris Saint-Germain Atlético de Madrid E o Tottenham, tá? Vamos ver o Figo aqui Tem Barcelona, Roma, Napoli E o Kahn, caraca, só time gigante Mas vamos lá, galera Vamos lá que a gente vai tentar buscar aqui, ó E... Aqui tem um plano de jogo aqui Vamos ver o que tem nesse plano de jogo aqui Beleza, pá Vamos ver aqui É... O time até que tá legal ali, tá? O time não tá ruim, não Eu vou... De repente eu vou tirar esse... Esse lateral esquerdo aqui, ó, galera Vamos ver o que a gente coloca aqui, ó Esse aqui tá... É que a minha face fica tá em cima ali, galera 73 Vamos colocar esse 79 aqui, ó Tá bom Esse... O capitão aqui ainda... Ainda dá pra jogar, né, cara? Ainda dá pra jogar Vamos ver esse aqui, ó Vamos ver aqui, ó Pra gente poder... É... Vamos deixar por enquanto esse ponto aqui, tá, galera? Qualquer coisa a gente pega e troca ele pelo... Tem um garoto novo aqui, ó Tem esse lobato aqui De repente a gente pega e joga ele pra lá Mas vamos lá Vamos do jeito que tá aqui E vamos partir com tudo pra cima do Milan ali O Milan tá com... Um ataque Barone e André Silva ali Todo mundo conhece da época que eu tava no Milan lá Na... No Rumo ao Estrelato, tá, galera? Eu tenho que ajeitar aqui o nosso patch aqui Porque o Rumo ao Estrelato tá todo desconfigurado lá Isso aí, galera Vamos lá, vamos com tudo aí, ó Tubarão chegando, cumprimentando geral E vamos partir pro jogo aqui, tá, galera? Chegou, rolou a bola, galera Vamos com tudo aí Vamos lá, Icardi Toma essa bola aí, filhão Ih, apalanceu na frente ali Cadê o goleiro? Saiu, chutou, guardou BOOOOOOOL Do Milan Kalinic Que isso, time? Na estreia da facecão Um mole desse Cara, olha isso, cara O buraco na zaga, cara Isso foi do jogo mesmo O erro, cara Não foi eu aqui, não Foi do jogo Deixa eu ter buraco ali Beleza, mas vamos buscar nosso resultado lá Que a gente... Aqui a gente é o quê? Carne de pescoço, né, galera? Vamos lá aqui Beleza, vamos, beleza Tocou aqui, ó Passou Tocou aqui de novo aqui Passou na frente ali É agora Chutou Espalmou Cara, eu não consigo meter gol desse jeito assim, cara É impressionante Beleza Show Vamos lá, vamos lá Tocou ali, ó Beleza Tocou aqui Uh, chutou Moleque Vamos lá, vamos lá Toca aqui pra trás aqui, ó De novo Vamos naquele dia lá Bolou Cruzou Sozinho Meu Deus do céu Ele pegou, cara Mas que chute ridículo, cara Vamos ver o replay aqui, cara Ó, tamo chegando, hein, time Tamo chegando, tá Vamos lá, vamos lá Olha isso, cara Acho que bateu no zagueiro ainda, né, cara? Bateu no zagueiro pra atrapalhar a gente ali Vamos lá Cruzamento aqui, ó Cabeceou Uh, que cabeçada ridícula, rapaz Ih, moleque, os caras tão brincando Chutou Ah, meu Deus do céu Os caras tão brincando ali Vamos lá, vamos lá Clássico é clássico, né, galera? Deu amarelo lá Rapaz, eles têm o David Beckham, cara É isso mesmo Eles têm o David Beckham Que isso, malandro? É isso mesmo Cara, lá, vai bater o escanteio Rapaz, é por isso, né, galera? Tirou Ai Pega ali, ó Deixa Ah Meu Deus do céu Tirou Caraca Pressão, bicho Mas tá maneiro Vamos lá, vamos lá Que a gente vai buscar essa parada aqui, galera Hehehe Beleza Aí Com os clássicos é top, né, galera? É top Com os jogadores clássicos, cara Beleza Olha o Caramba, moleque Agora nós vamos, hein, galera Nós vamos Sei que esse tempo aqui tá complicado Tirou 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 Cabeceou Meu Deus do céu Quase, hein, galera Tiramos lá pra escanteio lá Beleza Rapaz Tem que marcar essa jogada deles aí, cara Tem que marcar essa jogada deles aí O bom que o O Miranda é altão, né, galera? Tira Tirou Goleiro Pô, goleiro Dá pra encaixar essa daí, hein Mas tá maneiro Conseguimos sair do sufoca aqui, cara Acabou o primeiro tempo Rapaz Tá complicado, galera Tá complicado demais Vamos voltar aqui, ó Pega ele ali, ó Vamos lá, goleiro Sai, goleiro Chutou Boa, 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 boa Sai com o goleiro aqui Tá complicado, cara Eu não tenho um bom banco de reserva ali Pra poder mexer, cara Mas vamos lá Vamos pro time que tá aqui E vamos ver, cara Só dar David Beck Vamos bater no escanteio, cara Cabeceou pra fora Meu Deus do céu, cara Olha essa cabeçada Que isso, cara Que isso Beleza, show Caraca, eu consegui tocar no pé do cara Chega roubando Aí chutou Guardou Gol André Silva Para o Milan Complicou, hein, galera 2x0 Complicou Não vou nem ver o replay Que eu dei a bola pra eles É, complicou Eles meteram 2x0 aí, ó Na Copa Italiana Mas vamos lá Vamos lá que a gente consegue buscar no próximo jogo, tá O jogo vai ser dentro de casa, beleza Vamos enfrentar eles de novo aí E vamos ver, galera Vamos ver Se tem alguma notícia aí também das contratações Um clássico com o Milan Lembre-se de ver quais Beleza, aproveitamento da melhoria Beleza, vamos lá Chegou aqui, galera Vamos ter que buscar o nosso resultado Vamos ter que buscar o nosso resultado O treinador comeu a gente no expurro, no vestiário Isso aí, ó Vamos buscar o nosso resultado Eu tive que tirar ali os jogadores ali Cruzou aqui, ó, galera Ó, cabeceou Uh, meu Deus do céu Coloquei esse atacante aí E vamos lá, vamos lá Ai, toquei no pé do cara Não era pra tocar ali, tá Tira, tira Vai, meu Deus do céu Ih, ah, não acredito Porra, aí não, compadre Aí não Aí é covardia, cara Aí é covardia Porra Ô Olha isso, cara Porra, não Toquei ali Porra, não apertei botão nenhum, cara Que isso, cara Aí, porra Aí foge o plantão Tocou aqui, ó Tocou ali, ó Agora toca aqui na meiuca aqui, ó Ah Chutou Guardou Não Não acredito Rapaz Agora nós fizemos uma jogada bonita, hein Fizemos uma jogada bonita, cara Aquele gol ali Putz Tirei bonito Tirei bonito Passei igual Ah, mas que chute ridículo, cara Eu tô jogando só pra gravar Esse que é o grande detalhe aí Eu tenho que Jogar também Offline Chutou A gente não consegue pegar um rebote ali, galera Esse que é o grande detalhe Roubei bonito Olha ali Na meiuca ali, ó Galera Tocou aqui, ó Chutou Guardou Gol Tá lá Caramó Eu acho que é assim que fala esse nome Golaço Golaço, time Que jogada linda Olha isso Não dá, não dá Ricardo, vai ficar no banco Vai ficar no banco Vamos buscar, time Vamos buscar 42 A gente consegue, cara Beleza Na ponta ali Tocou de novo aqui, ó Primeiro Passou Passou É agora É agora Chutou rasteirinho Aí o goleiro saiu Tava chutando lá, malandro Gostei desse atacante, cara Gostei desse atacante Olha isso, cara Pedi Fiz um, dois ali Pô É que o goleiro saiu, cara Ele tocou, cara Na pontinha dos dedos É Vamos lá É agora De cabeça, galera De cabeça Cabeça Travou tudo ali, mano Chutou pra frente Passou ali Passou ali o Tocou ali Na meiuca Ali, ó É agora É agora Chutou Guardou Gol Tá lá Candreve é o pai da criança Vamos, time Busca a bola Busca a bola Busca a bola que agora dá, hein, galera Olha isso Que lindo Cara, esse atacante ali Tá fazendo bonito, galera Tá fazendo bonito Cara, ele passou sozinho ali Cara, a falta que fiz ele Show Show de bola É um tiro Não dá pra ter colocado ali, não Tem que pegar e dar um chutão Olha isso, galera Pô, o Milan passou, né E vai pegar o Verona E do outro lado a Roma Vai pegar a Juventus Começou aí Rolou a pelota, galera Rolou a bola aí Vamos lá Ah, estamos conseguindo marcar mais ou menos aqui, hein Isso aí, garoto Isso aí É agora o contra-ataque Jogou pro Icardi ali Ai Eu já ia Tentar fazer o Aquele cortezinho Beleza Chocou Por cima ali, ó Tocou de primeira Guardou Gol Tá lá Golaço Icardi É o pai da criança Galera Que jogada linda Roubamos na meiuca ali, ó Toquei pro Icardi ali Ele tocou Passou Joguei por cima Rapaz, lindo demais, galera Lindo demais, cara Lindo demais Moleque Que isso, hein, galera Que isso Mas vamos lá Vamos lá Não pode dar esse remolio Caraca Por que que nós jogamos assim contra o Milan, cara? Complicado aqui, tá, galera Esse que é o complicado aqui Olha lá, cabeceiro sozinho Tira Gol 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 Munier Fanatinaikos 1 Inter de Milão 1 É brincadeira não, galera Aquilo ali é brincadeira não Essa é a grande verdade aqui, ó Toquei ali na frente pro Icardi Rolou Ah, travou Não tem essa É vitória e derrota Vocês tem que ver tudo Tá, galera? Por que? Vou cruzar agora e vou fazer o gol Vou cruzar agora e vou fazer o gol Na trave Olha lá o rebote Eu não tenho rebote, cara Eu não tenho rebote Esse é o grande problema do time, cara Tá, galera? Eu preciso de um matador violento ali É agora Cara, vocês viram que ridículo, cara? Tá bom, tá bom, tá bom Deu ruim, deu ruim, tá, galera? É, infelizmente foi isso aí, tá? Três jogos ridículos E vamos que vamos, tá, galera? Espero que tenham gostado aí Tamo junto Um abração Foi!